Deus seja louvado! A gente continua usando a máscara, inclusive aqui vários locais, não somente aqui, mas várias cidades, aí tá meio a meio, alguns cidades já não usavam mesmo, né, mano? Dificilmente, tá meio a meio, até dentro dos comércios, na rua, até na rua mesmo, tá meio a meio, nem todo mundo com a máscara não, tem que ter prudência, mano, porque que eu saiba, oficialmente que eu saiba, a pandemia não acaba. Acabou! Não acabou mesmo, vocês não tem ideia, tem coisa que a gente não pode passar aqui, mas eu continuo com máscara até pra pôr lixo aqui na frente de casa. Eu vou tirar, falei, vou tirar só por causa da lei, por causa de ficar ruim pra falar. Como fica ruim pra falar, então a gente pega e tira, tá, irmãos? Aqui os demais irmãos, tá tudo com máscara aqui, aqui a igreja continua de máscara, tá todos de máscara e a gente, né, com toda cautela e prudência, né, irmãos? Forte abraço, irmão, que tá ligadinho aqui nesta noite. Fala pra Dianna aqui, quarta-feira de milagre, já tá falando aqui, é meio friozinho, o que Dianna falou. Tá meio friozinho, tá? Meio friozinho. Bom, nós vamos começar então com? Pai nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós ao teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que é em tentação, mas livra do mal, pois teu reino é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço para os irmãos que estão ligados aí nesta noite, né, irmão? Forte abraço para os irmãos que estão ligados aí, né, que vão assistir a live. Forte abraço para os irmãos aí nesta noite de quarta-feira. Como a semana está passando, né, moço? Está passando como um sopro, está passando rápido também. Hã? Está voando. Está voando, irmão, está passando rápido, rápido, rápido mesmo. Muita coisa que o senhor fez nesse decorrer do tempo, na pandemia, né, mas consegui a cirurgia dos olhos, ó, irmão. Eu estava praticamente cega. Sabia que eu estava cega? O meu fital, irmão, ele falou que estava com cegueira uns dois anos, principalmente um, ele estava com cegueira mesmo. O meu papel lá para fazer o pedido no exército de Taubaté, pedindo no exército de Taubaté para confirmar para fazer aqui. Saiu até no edital. Dei, foi autorizada a cirurgia nos dois olhos, né, irmão? Foi com implante de lente intracular. Nunca mais vou precisar usar óculos. Mas como no caso de eu dirigir, só durante a noite e na tempestade, quando eu tiver muito chuvoso, tem um bem fraquinho, mas já fica, né, eu nem uso. Fica só no carro, numa emergência. Eu dizia à noite que eu tiver muito chuvoso, que foi pedido. Mas praticamente a visão não precisa mais de usar, ó. Graças a Deus, irmãos. A criança estava cega. Irmão, eu vou começar com? Palavra. Quer uma palavra? Já, irmão. Estava rapidinho, irmão. Já a palavra de Deus. Né, irmão? Os irmãos já estão aqui, eu já vou mostrar para os bastidores. E no final eu retorno, irmão. Eu creio, irmão, que alguma coisinha está fazendo hoje. Eu não sei o que é, irmão. Mas o senhor está fazendo algo grande, irmão. Algo grande o senhor está fazendo, irmão. Louvado seja o nome do senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é fiel. Algo grande o senhor está trabalhando hoje. Eu não sei o que é. Mas o senhor está entrando com providência. Amém? Eu vou colocar para os bastidores e depois eu retorno no final. Está aí, Fabiano Frauzino. Já jantado. Já jantado. É a irmã Fátima, a irmã Adriana, a Marão. Tem uma ceia mais tarde. Mais tarde. Tem uma ceia, né, Fabiano? Está falando aqui na live que está meio friozinho, né? Está um sonho, irmão. Está mais fome no frio. Está mais fome? Olha lá a sua mãe lá falando. A temperatura está bastante agradável, irmão. Que céu. Para que a gente está sentando na nuvem e frutuando no espaço. Que fofura. Olha o mar ali, olha. Duas bengalas. Esperando o INSS se chamar. Fora o INSS, está esperando se chamar para fazer o exame da perna, doplo colorido. Está esperando também o cirurgião vascular. Não, está esperando tudo. 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 Mas a gente glorifica o nome do senhor, porque não cai mais folha com árvore, você vai votar do senhor. Amém? Está ganhando mulher grávida. Está esperando tudo. Um dia sai tudo. Um dia sai tudo. O Fabiano falou bem, irmão. Um dia sai tudo, né? Nós vamos, então, começar com a palavra. Eu abri a Bíblia pela fé, irmãos. Olha o que saiu. Olha o que saiu. Deixa eu abrir aqui embaixo, que é mais fácil para mim. Olha o que saiu, irmão. Salmo 23, 4. Olha o que saiu, irmãos. Eu não costumo escolher mensagem. Abrir pela fé. Salmo 23, verso 4. Vamos lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mão, é palavra forte. Eu abri, saiu aqui, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Por mais que o perigo rodeasse, a morte rodeasse. Mas se o Senhor é por nós, mãos louvados, seja o nome do Senhor, Deus nos livre e guarda de todo modo. Nós e a nossa casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora? Ah, os versículos. Fabiano vai tirar os versículos hoje, né, Fabiano? Vai tirar os... Ele já jantou e depois tem uma ceia para ele fazer à noite, né, Fabiano? Saiu dois, já? Daqui, ó. Um de cada cor, né? Um de cada cor. Vamos lá. Primeiro, Fabiano. Jó 22, 21. Apega-te ao Senhor. E tem paz com ele. Assim te sobrevirá o bem. Olha, irmão. Jó 22, 21. Apega-te ao Senhor e tem paz com ele. Assim te sobrevirá o bem. É só apegar com Deus, irmão. Você não pede tanta coisa. Tem pessoa que, irmão, tem tanta coisa que a pessoa coloca. Tantas divisões de denominações. Um fala A, outro fala B, outro fala C, fala B, F e assim por diante. Várias denominações. Cada um falando de algo, de outro. Mas, irmão, se a gente for resumir o que o Senhor quer, se for resumir no todo, amar a Deus em nosso entendimento, todo o coração, toda a nossa alma, nosso ser. E ao nosso próximo, como a nós mesmo. Fazendo assim, cumpriu a lei. Né, irmãos? Então, vamos resumir. A palavra, a palavra. O mais importante é o amor. Porque Deus é amor. Eu falo mais, irmão, porque o Senhor revelou algo pra mim muitos anos atrás. Deus não é só o amor. Deus é a essência do amor. Amém. Próximo, irmão, aqui o... Não. Versículo. Uma voz até riu. João, é um nome lindo esse João. João 6, 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. João 6, 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, lançarei fora. João 6, 37. Irmãos, jamais, irmão. O Senhor rejeita ninguém. Jamais o Senhor exclui ninguém, irmãos. Jamais. Deus é perfeito, irmão. Deus é amor e misericórdia. Né, irmãos? O que... Vale a pena confiar e se apegar ao Senhor. Porque Deus cuida e nos livra. Viu, irmãos? Olha aqui o outro versículo último. Filipenses. Capítulo 3, versículo 8. Considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo e Jesus. Filipenses 3, 8. Repetindo. Considero tudo como perda. Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo e Jesus. Irmãos, a melhor coisa é ter o Senhor na nossa frente, como o nosso guia, nosso salvador, o nosso protetor. Né, irmão? Deus acima. Não adianta. O nosso socorro não vem do homem. O nosso socorro não vem disso. O nosso socorro não vem daquilo. O nosso socorro vem lá do alto. Vem do Senhor. Né, irmãos? Então, não adianta pedir refúgio de ar, bem, sem situações. Nosso refúgio está em Deus e acabou. Vamos para o mistério de hoje. Não é para pôr a folha certa, né, irmãos? Olha só. Hoje é quarta-feira de milagres para o Brasil exterior. Nós estamos na terceira semana da campanha. Fazer prova de mim sinais. É uma campanha de sinais. Eles fazer prova de mim sinais. Isso é para quem crer. Para quem tem fé. Porque se crer, eles verão a glória de Deus. Hoje é dia 23 do 3 de 2022. 23 do 3 de 2022. 23 de março. Está acabando já, irmão? 23 já está. Já está acabando. Aqui um pouco entra abril, né, irmão? Seu dia em dia não. Sei. Semana que vem. Sexta-feira que vem. Chegando a Páscoa. Chegando a Páscoa. A Biana já está pensando no quê, Fabiana? Chocolate. Está pensando no chocolate. Olha a Manfátil. A Biana pensou no chocolate. Isso aí. Tem uma panela de chocolate. Ficamos tudo, Fabiana. A Biana é demais. Vamos, então, irmão. Vamos para o primeiro mistério. Vai haver soluções para pessoas que estão endividadas. Olha só, irmão. Grava bem, irmão. Porque tudo que saiu dos mistérios aqui acontece. Vai haver soluções para pessoas que estão endividadas. Atenção você, varão. Você, varão, que está com dívida, que está com conta, com boleto, está com uma causa, está com uma coisa que você não está podendo. Porque a dificuldade, né? Muitas coisas, na caristia. Mas vai haver solução aí. Não sei como, mas vai ter. Próximo? Dois. Que barulho é esse, irmão? É um avião bimotor que está pousando? Ah, não. É um caminhão. Vamos para o dois. Caminhão. Caminhão. Você que falou no meu caso, só um milagre. Olha só, irmãos. Você que falou no meu caso, só um milagre. Você que está fazendo tanta dívida que você acha que não tem solução para você. E só um milagre. Irmãos. Sem comentário. Olha o próximo. Vai falar mais. Três. Pois saiba que milagres existem e tudo pode acontecer. Olha só. Pois saiba que milagres existem e tudo pode acontecer. Irmãos, se existe milagre, pode tudo acontecer na área financeira, na área familiar, na área da saúde, na área dos negócios. Até na área. I love you. Tudo, irmão. Tudo. Próximo? Quatro. Quatro. Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você, é possível para Deus. Talvez você olhe uma situação, não sei qual área que é, você fala, está parecendo impossível para mim. É para Deus. Não é. Irmãos, o nosso Deus é das causas impossíveis. Vamos colocar na mão do Deus das causas impossíveis hoje? Vamos, irmãos. Coloque com fé e veja a resposta. Nós estamos em uma campanha de sinais. Próximo? Sim. Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ok, irmãos? Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Irmãos, você é o mesmo, irmãos, o Senhor que faz sinais de abrir mar, de fazer água da rocha, de entrar com provimento, com alimento, de tanta coisa o Senhor fez maravilhosamente. Não foi só lá, irmãos. Continua fazendo, irmãos. Deus é eterno, irmãos. Próximo? Seis. Seis. Não fuja do banho quando estiver frio, a não ser por uma boa causa. Não fuja do banho quando estiver frio, a não ser por uma boa causa, um bom motivo, uma boa causa. Não tem pessoa, irmãos, que tem pavor em banho. Existe, irmão, são muitas pessoas. Falou em banho, a pessoa fica até tristinha, mas depois que entra na água para tirar, é difícil. Próximo? Próximo? Próximo. Sete. E você? Novidades naquilo que você está esperando tanto. Olha só. E você? Novidades naquilo que você está esperando tanto. Está esperando tanto? Está vendo novidades. E forte abraço aí, irmão. Cida Pereira. Louvado seja Deus. Não é, irmãos? Uma Cida Pereira. Irmãos, próximo? Oito. Oito. Ei, você. Quando se sentires para baixo, procure algo que te deixe para cima. Aqui, ó. Ei, você. Novidades naquilo que você está esperando tanto. Opa, por que que saiu essa de novo? Ei, você. Quando se sentires para baixo, procure algo que te deixe para cima. Procure, irmão. Uma motivação. Está para baixo? Está sentindo para baixo? Tem momentos que cada um, quando vê, a pessoa está bem cabisbaixo, abatido. Vergonha, irmão, ninguém é perfeito para ficar o tempo inteiro ali, aquela dança fazendo. Uhul. Não é, irmão. Tem momento que a pessoa fica, né, irmãos? Então, procura uma motivação. Próximo? Nove. Nove. Cada um tem uma tábua de escape. Procure, procure e se agarre a ela. Ó. Cada um tem uma tábua de escape. Procure uma e se agarre a ela. O que que é a sua tábua de escape? O que que vai te deixar você navegando e frutuando? O que vai deixar você bom, irmãos? Próximo? Dez. Dez. A nossa tábua de escape espiritual é a nossa fé em Deus. Eu estou falando por etapas. Vai ter mais, olha. A nossa tábua de escape espiritual é a nossa fé em Deus. Isso aí não se discute. Espiritualmente falando, a nossa tábua de escape é a nossa fé em Deus. Se não tiver fé em Deus, a pessoa naufraga de uma vez. O barco afunda. Se não tiver fé em Deus. Mas tem mais. Próximo? Onze. Onze. A nossa tábua de escape material é fazermos as coisas que nós gostamos. Aqui, ó. A nossa tábua de escape material é fazermos as coisas que nós gostamos. Onze. Não faça algo pra agradar a prateia, a galera. Se sinta bem. Pra agradar você. Procure primeiro você se sentir bem com você. Não adianta você fazer algo pra sentir bem a prateia, a galera, o povão. É negócio que você sabe pra agradar o povo. Você se sente mal. Né, Mons? Enfim, você leve isso conforme você se sente no seu coração. Mas se você tá ali, cabisbaixo, não tá se sentindo bem com você próprio. Se o próprio Senhor falou amar seu próximo como a si mesmo. Tem pessoa que não ama a si próprio. Começa a se amar primeiro. Se sinta bem com você mesmo. Próximo? Doze. Quando estiver parado de cabeça baixa e sem perspectiva na vida, vá procurar o que fazer. Mas procura o que te agrada. Que você se sente bem. Que te dá energia, te dá alegria, te dá paz. Te dá algo que te levanta. Levanta. Próximo? Treze. Treze. Não se entregue às lembranças que te façam mal e te ponha pra baixo. Treze. Não se entregue às lembranças que te façam mal e te ponha pra baixo. Mons, esquece. Sabe as lembranças lá de trás? Se é te fazer mal, se deixar pra baixo, se foi alguma humilhação, alguma coisa que aconteceu lá atrás que te aborreceu. Né, Mons? Esquece, Mons. Esquece alguma... Coloca uma pedra nisso, Mons. Se isso tem te deixado pra baixo, não vale a pena, Mons. Né, Mons? Pensar é como reviver novamente. Põe a pedra. Próximo? Cator. Cator. Esses tipos de lembranças não fazem bem pra você. Esqueça, vira a página, ponha uma pedra em cima. Repetindo? Esses tipos de lembranças não fazem bem pra você. Esqueça, vira a página e ponha uma pedra em cima. Mons, o que passou, passou. Principalmente aquilo que te aborreceu, que te prejudicou lá atrás, irmão. Põe uma pedra. Vamos, Mons. Vamos começar do zero. Vamos recomeçar ali, Mons. Vamos recomeçar. É você e Deus. O resto é resto, irmãos. Nós temos uma Cristina e Vieira. Próximo? Quinze. Guarda apenas boas lembranças no seu coração, que te faça bem e te coloque pra cima. Olha só. Guarda apenas boas lembranças no seu coração, que te faça bem e te coloque pra cima. Exatamente isso. Próximo? Dezesseis. Dezesseis. Mistério profundo. Vocês que gostam de coisas misteriosas, do profundo e dos escondidos, olha aqui, Mons. Mistério profundo. Pense na luz e você será todo luz. Olha só, Mons. Mistério profundo. Pense na luz e você será todo luz. Mons, nisso aí, você pode colocar qualquer coisa. Pensa na alegria e você será toda alegria. Pensa na vitória e você será toda vitória. Pensa na paz e você será toda paz. Põe nisso, Mons, o pensamento positivo, o otimismo. E atraia pra você, porque o nosso pensamento atrai pra nós. Então vamos usar o nosso pensamento como uma ferramenta de atração pra atrair coisas boas e positivas em nossa vida. Amém? Amém. Dizem-me a sua vitória Camille. Próxima. Dezessete, né? Não sei. Dezessete. Dezessete. É, dezessete. Novidades e surpresas em causas de inventário. Não sei por que saiu isso. Não sei por que você... Eu falei, mas por que isso? Anota aí, ó. Novidades e surpresas em causas de inventário. Saiu isso porque o Senhor tem alguma coisa que está sendo trabalhada nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Próximo. Dezoito. Algo que está na justiça vai dar uma grande reviravolta. É, Deus é vivo. Hoje é quarta de milagre. Algo que está na justiça vai dar uma grande reviravolta. Hoje é quarta de milagre, mas sorria, varão e varoa. Que você se enquadra nisso, nos mistérios de hoje, irmão. Sorria, irmão, porque o Senhor vai virar. Próximo. Dezenove. Deus é justo e ama a justiça. E o seu rosto está voltado para os retos. Aqui, ó. Deus é justo e ama a justiça. E o seu rosto está voltado para os retos. Próximo. Vinte. Tenham certeza que tudo que for do mal acaba perdendo. Aqui, ó. Tenham certeza que tudo que for do mal acaba perdendo. Que for ou que vir do mal, né, irmão? Tudo isso acaba perdendo, irmão. Deus é vivo. Próximo. Vivo. Vinte e um. O bem sempre vence. De uma maneira ou de outra. Repetindo. O bem sempre vence de uma maneira ou de outra. Então, fique em paz, coração. Fique em paz, varão e varoa. Próximo. Vinte e dois. O ano de dois mil e vinte e dois. Está sendo o ano de grandes decisões. Repetindo. O mistério vinte e dois. O ano de dois mil e vinte e dois. O ano de dois mil e vinte e dois está sendo o ano de grandes decisões. É de martelinho batendo, irmão. O ano de dois mil e vinte e dois. Vou agora. É martelinho. Martelinho de ouro. Martelinho lá de cima. Próximo. Vinte e três. Hoje vinte e três. Hoje vinte e três? É mesmo. Diz um ditado popular que o mundo é dos espertos. Mas você vai entender, irmãos. Diz um ditado popular que o mundo é dos espertos. Não tem esse ditado popular? Que o mundo é dos espertos. Vamos para o próximo, que é vinte e quatro. Mas, se esses espertos tentarem contra o povo de Deus, acaba se dando mal. É, irmãos. É, irmãos. Mas, se esses espertos tentarem contra o povo de Deus, acaba se dando mal. Porque ninguém mexe naquele que está ali buscando em Deus, irmãos. Está pedindo no Senhor. Deus é misericordioso. Deus é justo. Deus faz justiça. Próximo. Vinte e cinco. O povo de Deus são aqueles que creem em Deus e têm amor no coração. Esse é o povo de Deus, irmãos. O povo de Deus são aqueles que creem em Deus e têm amor no coração. Esses são o povo de Deus. Tem pessoas que, irmão, tem porque a gente sabe que tem várias denominações diversas, diferentes. Cada um, né, ali, tem uma maneira. E fala que, na realidade, se for olhar pela Bíblia, irmão, no todo, o povo de Deus é aquele que tem amor a Deus e amor ao próximo, irmão. Isso é o povo de Deus, irmão. Amor a Deus e amor ao próximo é o povo de Deus. Amém? Deixa eu ver o seu Rodolfo. Nosso irmão Rodolfo também assinando. Forte abraço, Rodolfo. Próximo. Vinte e seis. Quem tem amor no coração não prejudica ou maltrata o seu próximo. Vinte e seis. Quem tem amor no coração não prejudica ou maltrata o seu próximo. Né, irmãos? Não é prejudicar nem maltratar, porque tem amor de coração. O amor do Senhor, ele transborda. Ele transborda, irmãos. Próximo. Vinte e sete. Hoje é quarta-feira de milagres e Deus está preparando grandes surpresas. Ô, Glória. Hoje é quarta-feira de milagres e Deus está preparando grandes surpresas. Irmão, segura a sua hoje, irmão. Você, varão, você, varoa, que está aqui, você também que nos assiste, você que não pode assistir devido a uma casa, mas vá assistir essa live. Também, né, receba pela fé, irmão. Receba pela fé. Receba hoje, agarra algo que o Senhor está entregando hoje. Amém? Próximo. Vinte e oito. Você que tem filhos, tem bênção chegando para eles. Ô, Glória. Olha só. Você que tem filhos, tem bênção chegando para eles. Fabiano não tem filho, mas a Manfata é filho da Manfata, da mesma forma está ganhando, não é, Fabiano? É, senhor. Você, ó, toma a posse mesmo, porque vocês que tem filhos, tem bênção chegando para os filhos. Quando acontecer, eles vão lembrar de hoje. Que dia que é hoje? Vinte e três de março de dois mil e vinte e dois. Tem bênção chegando para os filhos. Eu não sei o que que é, que parte que é, mas vai estar sabendo. Ô, Glória. Ô, Glória. Ô, Glória. Próximo. Vinte e nove. Vinte e nove. Ô, vinte e nove. É, tá rapidinho. Nossa, não, rápido. E através de suas orações, o Senhor tem livrado, guardado e protegido eles. É, irmão, se você não sabe o poder que tem oração. E através de suas orações, o Senhor tem livrado, guardado e protegido eles. Os seus, os seus filhos, os seus descendentes, seja filha, seja neto. Deus tá guardando, livrando, porque através das orações, porque Deus é real. Deus é verdadeiro. Deus existe. Deus existe, irmãos. Ele é verdadeiro, irmãos. Mãos, por mais que aconteça, por mais que seja a prova. Mãos, sempre no seu coração. Deus existe. Ele é verdadeiro. Deus existe. Determina cada dia. Deus existe. E ele tá vendo tudo. E tu te usou o cabelo na minha boca. Aconteceu, Fabiano? Um fio de cabelo na sua boca? É. É isso. Vai dar uma da canequinha? Da sua canequinha? Não sei. Às vezes coloca junto com as brusas, viu? Das suas brusas pra você sair pra ungir. Depois o Lúcio é Maria de Pinda. Né? Fabiano tirou o fio de cabelo na sua boca. Ô, Fabiano. Fabiano é uma alegria, né, Fabiano? Fabiano é uma alegria. Próximo. Já o último. Algo tão aguardado está chegando a galope. Ô, Senhor de maravilha. Algo tão aguardado está chegando a galope. É algo tão aguardado. Eu não sei que área você tá pedindo. Mas tá chegando as pressas. A galope. A galope, irmão, glória. Segura. Ô, glória. Glória a Deus. Essa vida galope, algumas pessoas na parte cáltera, a pessoa segura pião na galope. Segura a benção. Segura a sua benção. Hoje tá demais. Essa quarta-feira de milagre tá demais, irmão. Tá demais. Tá muito profunda. Tá muito profunda, irmão. Tá muito profunda. Porque a gente não coloca um pingo se não for na direção do Senhor aqui. Fala, Senhor, revela os profundos. Revela. Muita pessoa aguardando. E pra honra, igual o Senhor. Tudo confirmado e tudo acontece. Viu, irmão? Vou virar pra cá pra gente fazer o Pai Nosso. Pai Nosso que está aí no céu. Que santificado seja o Seu nome. Venha a nós ao Seu reino. Seja feita a Sua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos aújo. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos deixe que é em tentação. Mas livra do mal. Pois Teu reino é o poder e a glória para todo o Senhor. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Shalom donai forte. Abraço pra você que está ligado nesta noite. A gente volta na sexta-feira de libertação. Com muito pra você. Vai ter muita novidade. Muita coisa profunda, irmão. Você, varão. Você, varô. Você é especial pra Deus. Você é lindo. Vocês são lindos. Que pertencem ao Senhor. Ao Criador. Que ama a Deus. Tem fé no Senhor. Vocês são lindos. Príncipe e princesa do Senhor. Toda a bênção do mundo na vida de cada um de nós. Amém. Deus seja no fato. Amém.